Gente, nesse mês a gente comemora o Dia Nacional do Rádio e da Rádio Difusão. Esse importante meio de comunicação em massa chegou no Brasil há mais de um século e se tornou uma grande paixão nacional. Para celebrar essa longa história, a gente preparou uma matéria super especial que a gente vai ver agora. Em 1888, o físico alemão Heinrich Rudolf Hertz comprovou a propagação das ondas eletromagnéticas. Da micro faísca de eletricidade que surgiu do experimento dele, foi dado o primeiro passo para que no futuro o rádio fosse criado e se tornasse um importante veículo de comunicação em massa. O rádio teve expansão mundial após a Primeira Guerra, que marcou o desenvolvimento de meios eletrônicos e de comunicação para fins militares. Contente, mas sem surpresa, a notícia desta hora. No Brasil, sua primeira transmissão foi realizada pelo cientista Roquete Pinto, no Rio de Janeiro, em 7 de setembro de 1922. Ela foi feita para ecoar o discurso do então presidente, Epitácio Pessoa. O tempo seguiu e, nas décadas de 1930 e 40, o país viveu seu auge. O período ficou conhecido como a Era de Ouro do Rádio. Naquele tempo, o entretenimento era o foco principal das emissoras que tinham a concessão do governo. Em 1922, muito pouca gente se interessou pelas demonstrações experimentais. Elas disputavam a audiência dos ouvintes com programas de músicas, que lançavam novos artistas em shows de calouros. Grandes nomes da música popular brasileira, como Ari Barroso, Dalva de Oliveira e Orlando Silva, surgiram neste momento. Mesmo com a chegada da televisão na década de 1950, o rádio se manteve forte nos ouvidos de todos os brasileiros. Grande inspiração dos outros meios de comunicação, tudo, um dia, foi propagado pelas vozes dos clássicos locutores das emissoras radiofônicas. Antes das novelas, haviam as radionovelas, que garantiam a diversão dos ouvintes. Você perdeu. Perdi o quê? O nosso jogo. Você riu primeiro? Eu ri, mas continuo zangada. Entre as organizações pioneiras, a Rádio Inconfidência se destaca pela longevidade e o serviço ao povo. Criada em 1936, em Belo Horizonte, a rádio surgiu com o intuito de unir, em uma só frequência, a capital e o interior. Diante das dificuldades de preservação de acervo radiofônico no Brasil e a perda de muitas das memórias do início, resta ouvirmos aqueles que fizeram parte da história. O programa Bazar Maravilha, apresentado por Tuti Maravilha, vem, há quase 40 anos, levando uma seleção especial das melhores músicas de Minas Gerais e do Brasil para o público. O rádio é um veículo que existe há anos, antes do cinema falado, existia o rádio. Quando surgiu o cinema falado, eles falaram que o rádio ia morrer. Eles matam o rádio todo dia. Hoje, você vê o cinema, a televisão, falando do rádio. O rádio não acaba, o rádio é companheiro, o rádio dá notícia na hora. Naquela época, não tinha televisão que funcionava 24 horas. Hoje não, hoje o rádio acompanha de pertinho a internet, né? Hoje você fala aqui, vai para Holanda, China, Japão, no mesmo minuto. Com as novas tecnologias, o rádio se reinventou e se tornou ainda mais portátil. Fácil e acessível, hoje ele se apresenta em outros formatos, como podcasts, transmissões ao vivo em redes sociais e aplicativos de dispositivos móveis. O rádio não morreu. São mais de 100 anos de uma história viva que caminha junto da história do país. O rádio, eu não sei te falar como que me pegou, mas é uma paixão. As pessoas que trabalham na madrugada, pergunte a elas. Elas ouvem o rádio direto. As pessoas que aposentaram, que hoje passaram dos 70, estão em casa, adoram o rádio. Adoram. Porque o rádio, ele trabalha imaginário, né? Ele cria fantasia na sua cabeça. Quando eu vou para a rua, alguém me cutuca e fala, gostei daquela música que você lançou, gostei daquela conversa que você fez com fulano. É um prazer. Você fala, tem alguém ouvindo. Meu programa é o melhor programa de rádio no meu bairro, tá bom? E vivo o rádio. Não fico sem ele de jeito nenhum. Foi meu primeiro trabalho como jornalista.